Patrão, chamou pra guerra, deixa me apresentar Eu sou linha de frente e tô vindo de AK Patrão, chamou pra guerra, deixa me apresentar Eu sou linha de frente e tô vindo de AK Aqui não tem comédia, escuta o que eu digo Só tem sanguinário, os verdadeiros bandidos Você já me conhece, já sabe o meu lema Faz justiça, liberdade, tamo pronto pro problema Liberdade da prisão, saudade dos que se foi Destruímos alemão, não deixamos pra depois Patrão, chamou pra guerra, deixa me apresentar Eu sou linha de frente e tô vindo de AK Patrão, chamou pra guerra, deixa me apresentar Eu sou linha de frente e tô vindo de AK Aqui não tem comédia, escuta o que eu digo Só tem sanguinário, os verdadeiros bandidos Você já me conhece, já sabe o meu lema Faz justiça, liberdade, tamo pronto pro problema Liberdade da prisão, saudade dos que se foi Destruímos alemão, não deixamos pra depois Patrão, chamou pra guerra, deixa me apresentar Eu sou linha de frente e tô vindo de AK Patrão, chamou pra guerra, deixa me apresentar Eu sou linha de frente e tô vindo de AK Aqui não tem comédia, escuta o que eu digo Só tem sanguinário, os verdadeiros bandidos Você já me conhece, já sabe o meu lema Faz justiça, liberdade, tamo pronto pro problema Liberdade da prisão, saudade dos que se foi Destruímos alemão, não deixamos pra depois Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau